Vamos começar, a organização pede para todo mundo desligar o celular, meu nome é Marcelo, também sou conhecido como Metal, eu vim falar do Homes, o Homes é uma ferramenta que é usada para, ela foi desenvolvida na Globo.com e ela é usada para poder avaliar portais e sites, essa avaliação ela faz avaliação de performance, de SEO e o Homes é extensivo e você pode programar validações do jeito que você quiser, eu fui dev lead desse projeto e a equipe no final foi composta por 4, 5 pessoas e aí a gente tinha um problema para resolver e daí surgiu o Homes, e que problema era esse? A gente tinha vários sites legados dentro da Homes.com e que esses sites precisavam continuar ativos, você procurar um determinado conteúdo na internet, acho que caiu num site da Globo.com e todos aqueles links e imagens desse site tem que continuar funcionando, mesmo que ninguém dê manutenção naquela página mais, mesmo que seja uma notícia de 10 anos atrás. E aí a gente decidiu fazer o Homes, que é um cara que parceia todas as páginas que tem dentro dos nossos portais, por exemplo, o Globo Sport, o G1, o Tech Tudo, o G Show, para poder ter uma noção de saúde dessas páginas antigas, das páginas novas e sem ficar dependendo de ferramentas externas, no caso a gente pode usar o Analytics, e o Web Tools, várias outras ferramentas para poder fazer essa análise, só que essa análise ela é feita posteriormente que o site é publicado. E a gente queria ter uma noção, para não só resolver o nosso legado e manter esse legado ativo, de como a gente poderia ter boas práticas para poder lançar um produto antes dessas ferramentas desses buscadores da internet validarem o nosso site e negativar ele, colocando a página num ranking pior do que a gente gostaria que ela tivesse. A gente gostaria que ele tivesse bem ranqueado. E aí o Homes, no início a gente achou que ele seria um cara bem simples de ser feito, apesar da quantidade de páginas que a gente precisava checar, mas a gente, ao longo do desenvolvimento, a gente foi descobrindo que era bem complexo fazer esse trabalho, porque não é fácil percorrer todas essas páginas num tempo pequeno. E aí alguém tem sistema legado? Tipo, mantém essas coisas? Tipo, você não quer mexer mais? Tá lá, aquele código feio, mas precisa continuar no ar? E aí, tipo, o Homes era esse cara que verificaria esses sites legados e mostraria para a gente de uma forma fácil onde estava, por exemplo, um link quebrado, uma imagem quebrada, para a gente poder facilmente ir lá e corrigir. E esses desafios, inicialmente a gente queria pegar um tempo, assim, pô, qual seria o tempo de avaliar essas 50 milhões de páginas? A gente falou, pô, uma semana será que é algo razoável? A gente falou, pô, será que algumas horas? Será que a gente consegue fazer tudo isso em duas horas? Três? E aí a gente foi, tipo, tentando ver as formas de como criar um produto para poder fazer essa avaliação. Só que, ao longo desse desenvolvimento de querer consumir tudo isso muito rápido, a gente acabou tirando algum desses produtos, tipo o Tech Tudo, o Música, temporariamente fora do ar, nessa pressa de querer pegar todas essas informações muito rápido. E a gente teve que criar mecanismos de não atrapalhar os projetos que já estavam no ar. Eles já têm acessos muito altos, normalmente, e a gente não pode criar um produto interno nosso que atrapalhe outro. E aí, durante, o Holmes, ele vai pegando essas informações de HTML da página, como metatags, eu vou explicar um pouco mais para frente, ele gerou um volume de dados muito grande. Inicialmente, a gente começou com 50 GB no banco de dados, isso foi uma das maiores bases que a gente tem lá dentro, e aí a parte de DBA ficou na nossa cola, porque imagina fazer um backup desse diário toda hora, e ficar mantendo essa estrutura, e é muito pesado. Apesar de 50 GB, talvez não, mas ao longo do tempo fica bem grande. Porque a gente acaba guardando muitas informações num formato de JSON dentro do banco de dados, como essas metatags das páginas, como título, quantidade de links, para qual página que foi linkado. E aí, ao longo do tempo, a gente foi, para tentar diminuir essa base, a gente começou a zippar essa coluna, que era uma coluna texto no MySQL, e guardar um binário dentro do banco de dados. Isso conseguiu diminuir muito o tamanho da base de dados, e os DBAs ficaram um pouco mais tranquilos com a gente. A gente, inicialmente, começou a querer guardar revisões das páginas diariamente. E isso também, o banco ultrapassou com 100 GB, e aí a gente falou, pô, vamos ter que guardar só as últimas cinco revisões. Então, mesmo que a gente passe várias vezes durante o dia na mesma página, a gente vai guardar as últimas cinco, e a gente fez uma regra logo depois, que era, tipo, a cada seis dias ele visita a mesma página, para não ficar toda hora consumindo recursos desnecessariamente. A arquitetura do Homes, a gente dividiu ela em três partes. Uma que é uma parte web, que ela foi escrita com AngularJS. E outra que é a API, que é uma API escrita em Python, contornado, que ela exporta JSON, que é a interface web consome esses dados. E a parte vital do Homes, que é o Worker, que é o cara que vai crawlear todos os sites. O Worker, a gente definiu para ele, quando a gente cadastra um domínio, vou fazer uma demonstração, ele só fica preso dentro desse domínio, para ele não sair crawleando a internet inteira. Porque não faz sentido, por exemplo, alguma página nossa ter linkado para o Facebook e eu tentar ir para o Facebook e tentar crawlear coisas do Facebook. Então, a gente restringiu ele para ficar preso dentro do próprio domínio. Então, se eu cadastrei o G1.globa.com, ele vai ficar preso ali dentro e vai pegar a sua página do G1, mesmo que ele tenha links para outras páginas. Todas essas partes dos nossos softwares foram licenciadas com a licença MIT. É tudo software livre, vocês podem pegar, usar, distribuir, modificar. A gente aceita pull requests. Está tudo hospedado no GitHub. Eu vou mostrar os links. E, tipo, o que o Worker faz na hora que ele entra numa página? Na hora que ele entra numa página, após cadastrar esse domínio, ele começa a coletar fatos que são os CSS dessa página, os JavaScript dessa página, os links para onde essa página na ponta, todas essas metatags, a gente armazena eles para, posteriormente, fazer determinadas validações. Hoje, a gente tem por volta de 20 fatos. Para, mais ou menos, para cada página para ser analisada. E aí, em cima desses fatos, a gente faz determinadas validações, que é link quebrado, o CSS está muito grande, o JavaScript está muito grande, ele faz muitas requisições para imagens, talvez poderia ter sido feito um sprite para poder fazer um request e já pegar várias imagens. E aí, em cima disso, a gente determinou determinadas categorias, que é, tipo, SEO, HTTP, semântica, performance, para poder categorizar essas violações. Nosso algoritmo não é muito inteligente, ele não consegue, por exemplo, hoje, uma validação, saber se um título está bem escrito, mas isso pode ser feito. Hoje, ele consegue verificar, por exemplo, se a página tem dois títulos, a metatag do HTML e o title. Então, tipo, isso é uma violação. Então, um crawler, tipo o Google, vai te dar um peso negativo por ter esses dois títulos. Ou se o título é muito grande. Isso, a gente tem validações, mas a gente não consegue saber se o conteúdo da página está bem escrito, ou se o título é o melhor título para aquela página. Cada domínio nosso que a gente cadastra, ele é parametrizável, essas validações. Por exemplo, para a home da Globo.com, não faz sentido ter uma imagem lá dentro de 3 mega. Tem que ser imagens pequenas. A gente usou o HTTP Archive como base de referência do tamanho médio de uma imagem nos mil sites, do top mil sites. E esse tamanho médio deu em torno de 26kbytes. Só que, para um portal tipo o Paparazzo, também é da Globo.com, não faz sentido ter uma imagem de 26k. Então, tipo, são em torno de 3, 5 megas bem distribuídos. Então, faz muito sentido. Com esses desafios e tudo mais, a gente conseguiu chegar num modelo básico do Homes, que é o que eu vou mostrar agora. E espero que vocês gostem e usem ele. Cadê? Essa é a cara do Homes. Aqui a gente consegue ver a lista de domínios. Eu comecei a validar, no caso, o softwarelivre.org, que é onde o site do Files está hospedado. Como eu estava falando das violações e validações, essas são as categorias que a gente definiu e algumas violações, que é tipo link quebrado, imagem não foi encontrada, não tem o last modified no header, fez um redirect de 302, não tem metatags, outro redirect aqui. Por exemplo, de performance, que o CSS está muito grande, que deveria talvez ser minificado. Então, a gente criou uma série de violações. Em cima dessas violações, a gente pega cada página e tenta verificar se alguma dessas violações estão presentes. Tem alguns recursos de interface, que é de fazer filtros, pegar aqui as top, que não foram encontradas em cada página. Mas aí, quando eu entro dentro do softwarelivre.org, eu consigo ver algumas estatísticas em cima dessas validações. Que é tipo, por exemplo, tempo de resposta, quantidade de erro. No caso aqui, esse erro está bem alto, porque eu fiz uma parte do worker, do crawler, dentro do hotel. E eu tomei muito time out, porque a rede do hotel estava muito lixo. E aí, acabou que aumentou o erro, porque quando o site não responde em 10 segundos, a gente colocou isso como uma violação para a gente. Porque a gente quer que todas as nossas páginas respondam bem antes de 10 segundos. Porque 10 segundos para um usuário esperando é quase uma eternidade. Então, como de dentro do hotel a internet estava muito devagar para poder acessar o site do Feasley, acabou gerando um erro muito alto. Mas a gente consegue ver algumas coisas de semântica, de SEO, que estão faltando, além dessa parte de checagem. Tem um filtrozinho bobo aqui, bem útil também. E aqui são a lista de páginas que ele conseguiu achar dentro desse domínio. Porque como um crawler, a gente cadastra um domínio principal e ele entra nessa página, todos os links que ele encontra, ele tenta seguir, se estiver dentro do mesmo domínio. E que esses links que ele encontrar dentro deles, ele parte para os próximos links e por aí vai, até terminar o portal. Aqui, no caso, esses 35%, está indicando que ele já encontrou, já fez revisão de 35% das páginas que ele encontrou. Aqui está a lista de páginas que ele conseguiu fazer um review. Quantidade de violações e quando ele terminou. Está vendo aqui, tipo, 11 horas, que é tipo, estava fazendo isso no hotel. Tem uma, por exemplo, que foi algum tempo atrás aqui, que eu fiz aqui agora, para tentar diminuir a taxa de erro, porque a taxa de erro estava quase 95% e diminuiu, foi para 80 e poucos. E se eu, quando eu clico em uma dessas páginas, eu consigo ver aqui os fatos. Que é tipo, o total de requisições para JavaScript. Foram feitos 10 requisições. Talvez todos esses JavaScripts poderiam ter sido um arquivo só. Em vez dele ficar fazendo payload toda hora, de abrir uma conexão, fechar conexão, abrir conexão, fechar conexão. Então, talvez poderia ter sido uma conexão só e ele pegar todo esse arquivo JS. Aqui, mesma coisa de request para imagem. Foram encontradas 61 imagens. Talvez, usando um sprite, ele teria feito, por exemplo, um request só. Para pegar essas imagens. E ele encontrou 139 links nessa página. Então, ele já adicionou 139 páginas para ele correr atrás e validar essas páginas. E aqui, tipo, metatags, como por exemplo, se tivesse Open Graph e outras informações. Tipo, a gente pega também a parte de JavaScript, JS, a gente tenta ver a parte que o servidor retorna para a gente compactado. Para não ter, porque a gente consegue, o servidor e o cliente, eles conseguem negociar e transportar esses dados compactados e que ajuda. Então, se o servidor está programado para isso, a gente consegue validar isso também. Para poder ter essa noção. Aqui, por exemplo, títulos de header, tipo H1, H2, H3, para poder, isso é uma das coisas que o Google usa, por exemplo, para poder dar peso em determinadas palavras-chave. Aqui, o total de kbytes de imagens, que deu um pouquinho alto, mas está tranquilo. Aí, todos os 139 links que eu falei são esses, que eu consigo expandir aqui. Por exemplo, não encontrou nenhum link inválido, imagens que ele pegou na página. Todos os links para JS, CSS, ele pegou também. Em cima desses fatos, a gente consegue fazer as validações. Que é aqui, por exemplo, imagens que não têm o atributo alt, que é o alternative image. Por exemplo, aqueles leitores para cego, eles usam muito esse campo para poder descrever o que é a imagem. Então, se você não coloca esse atributo na sua imagem, é um ponto negativo para a acessibilidade. Então, essas imagens que ele listou aqui, não possuem esse atributo. A gente, por exemplo, coloca como uma validação para a gente, Google Analytics. Porque a gente usa ele nas nossas páginas. Mas não necessariamente para a realidade de vocês, isso é verdade. Então, você consegue, para o seu domínio, habilitar ou desabilitar cada uma dessas validações. Ou, por exemplo, mudar os parâmetros. Igual eu falei que no caso do Paparazzi, uma imagem de 3 MB faz sentido. E no caso da Home e da Globo.com, não faz. Esses links quebrados, que é parte desse time-out que eu falei, que a conexão não estava muito boa. Então, por exemplo, se eu tentar abrir um aqui, talvez abra. E talvez não. Porque realmente ele está quebrado. Esse link quebrado, ele foi linkado nessa página. Então, o que acontece? Esse aqui abriu. Então, essa página, na hora que eu tentei fazer o crawler dela, ela demorou mais de 10 segundos para eu conseguir carregar ela inteira. Agora, esse primeiro aqui, até agora não carregou nada. Então, esse link realmente está quebrado. Então, ele conseguiu pegar essa informação. E o que acontece? Às vezes, você tem um template no seu site, que pode ser aquela coluna do lado direito ali, linkando para outros sites, que é um erro, se você for olhar no seu código. Só que você faz include desse box, por exemplo, em todas as páginas do seu site. E o Google, o que ele vai fazer? Ele não vai falar que é um erro no seu template. Ele vai pegar e vai falar que são 50, ou 100, ou mil. Que vai ser, para cada página, vai aparecer aquele mesmo erro. Então, ele vai te dar uma nota bem negativa. E você vai ser penalizado por isso. Então, muitas vezes, é um template. E você toma uma nota bem negativa. Aqui, por exemplo, ele pegou uma imagem que não foi encontrada. Aqui ele encontrou, que é o lance do timeout. Então, a gente tem esse problema também. Uma das coisas que a gente estava tentando fazer era saber o que era timeout para a gente e o que estava realmente quebrado. Mas a gente acabou decidindo, quebrado para a gente é demorou mais de 10 segundos, é quebrado. E aqui, tipo, o que ele já tinha pegado, que era fazer muitas requisições para imagens, em vez de usar um sprite, por exemplo. E a gente, está tudo em inglês, mas a gente fez o Holmes internacionalizável. Quem quiser contribuir com traduções, aqui, tipo, a gente consegue mudar a língua dele. Algumas coisas estão traduzidas, outras não. Esse missing aqui, é porque eu acho que esse campo não foi traduzido, e também porque ele não faz sentido, porque esse que é o nome do domínio, né? E aqui está faltando também, algumas traduções. Na verdade, não traduziu, foi nada. Eu que não devo ter pegado as traduções. Mas a gente consegue mudar, pelo menos para o português e para o inglês, dentro dessa plataforma. Algo interessante também, nessa visão geral, eu vou até voltar para o inglês. Que é nossas estatísticas. Eu vou rodar os workers aqui, para vocês verem ele funcionando, como é que ele faz essa parte do crawler. Normalmente, tipo, a gente tem debugs, coisas que ficam no nosso back-end, a gente criou essa interface para a gente ter uma noção onde o nosso crawler está trabalhando. Aqui, eu rodei os workers e eles começaram a trabalhar. Então, a gente consegue ver que tem em torno de nove, dez workers funcionando. E quais são as páginas que eles estão fazendo esse crawler. Então, ele pega quais estão ativos, quais não estão ativos. Isso aqui é um web socket, que é a nossa API. Está transmitindo, e essa interface Angular está consumindo. Então, a gente consegue ver algo em tempo real, onde está sendo trabalhado e crawleado as coisas. A gente consegue ver as últimas revisões, e o tempo. Clicando aqui, eu vou para a revisão. É uma média de reviews por página. A gente já chegou a ter, sei lá, 30 reviews por segundo. Depende da quantidade de workers que a gente coloca. E também do limite, que cada domínio está programado para aguentar. Aqui a gente tem um review pipeline, que é o que a gente tem para ser processado. Essa foi a lista de links que ele encontrou. E aqui está mais ou menos um tempo estimado, até ele começar a processar essa página. Nesses últimos requests que ele fez, o que eu estava comentando é o tornado timeout, que é não conseguir responder em menos de 10 segundos. E aqui a gente fala, a gente tem um resumo de qual foi o problema para cada erro. Eu consigo filtrar aqui, por exemplo, páginas que me retornaram 404. Então, eu consigo saber qual página eu estava passeando e qual link que me deu esse 404. E aqui tem uma descrição do que é esse erro para a gente. Muitas vezes não é uma pessoa técnica que não precisa ser uma pessoa técnica para resolver determinado problema. Às vezes, um jornalista consegue pegar essa lista de erros e falar, pô, é uma imagem quebrada? Então, eu vou lá e substituo a imagem. Então, não precisa ser uma pessoa tão técnica para isso. Então, a gente tem esse cuidado de colocar descrições para cada tipo de erro para saber como corrigir. Por exemplo, pegar um diferente aqui, um 503. outros filtros como o 302, que ele fez o Redirect. E aí, a gente tem essa página de concorrente requests, que é, em parte, que eu estava explicando, que é não tentar abraçar o mundo e passear todas as nossas páginas, que são em torno de 50 milhões, de uma vez só. Então, para a gente, seria muito legal conseguir fazer isso em poucas horas, mas fica inviável. Então, a gente criou mecanismos de limitar a nossa velocidade. E aí, essa página é onde a gente, cada domínio cadastrado, a gente fala quantos requests ele pode fazer e aqui são quantos requests ativos que ele está fazendo no momento. Então, eu consigo usar esse slider para poder falar, opa, nesse momento agora, diminui a quantidade de requests que você está fazendo, porque subiu muito a carga em determinado portal. Por exemplo, numa época de eleição, eu não preciso continuar com 200 requests simultâneos, que é o G1, por exemplo, vai ter muito acesso. Então, eu não quero atrapalhar os nossos usuários. Então, eu consigo, nessa interface, diminuir para aquele domínio a quantidade de requests. Nesse Path to Limit, que é, a gente pode cadastrar partes da URL e pode usar um regex aqui. Então, a gente não precisa sair cadastrando todas as páginas. A gente pode fazer algum regex, tipo, ter um parâmetro em comum na URL e, então, naquela parte do portal, ele vai fazer a quantidade de requests que eu determinei. Então, às vezes, ele usa determinadas bases diferentes, então, ele não vai sofrer tanta sobrecarga. Como eu estava explicando, das violações, além de ser parametrizável por domínio, a gente também consegue parametrizar essas violações por cliente. Aqui em cima, em preferências aqui, essas são todas as violações e eu consigo desmarcar, por exemplo, ah, HTTP não é do meu interesse. Ou performance também não. Então, eu consigo deixar escondido essas validações naquela página de revisão. Então, tipo, salvando aqui, se eu voltar na página de review. Que é aqui, ó. Tem esse botão que ele habilita ou desabilita o que eu acabei de esconder. Então, eu não preciso ficar vendo determinadas violações que não são importantes para mim. Às vezes, uma área ou um usuário, ele só quer ver link quebrado. Quer ser bem específico. Então, eu consigo mostrar para ele, ao invés de muitas informações, o que ele quer já de cara. Aqui em cima, a gente tem onde a gente cadastra o domínio. Vou até cadastrar o globo.com. Aqui ele me avisa que ele fez um redirect, se eu quero adicionar assim mesmo. Eu adiciono. Então, o globo.com já apareceu aqui. Se eu for lá nos status e conseguir ver alguma hora aqui, ele vai começar a pegar as páginas da globo.com. Apresentação ao vivo, passando vergonha. Cadê? Ah, já começou aqui. Já pegou a Home e já me informou algumas coisas. Falou que o tamanho do título ultrapassou o limite, que é 70 caracteres. Por exemplo, ele não encontrou o robots.txt nessa página. Mas a gente realmente não tem para essa página. A gente tem um arquivo sitemap.xml, não sei se vocês conhecem. É um arquivo onde você armazena todos os links da sua página e que um robô, um crawler, consegue pegar, em vez de ele ficar fazendo o parsing, que é o que eu faço, ele consegue já pegar o arquivo sitemap e já incluir todos esses links e a partir disso ir fazendo em cima deles. Ao invés de ficar em cada página, pegando próximos links, depois próximos links, depois próximos links. Ele já consegue pegar o sitemap e correr atrás disso. E aí, por exemplo, quantidade de... Eu comentei para poder do leitor de cego, aqui ele pegou várias imagens nossas com essa descrição muito longa. Aqui os fatos, para onde aponta links, que a home da Globo.com ela é só um hub central que aponta para todos os outros nossos portais, que é tipo G1, Globo Esporte, EsporteV, Gshow. Então, realmente, essa página aqui não vai ter grandes violações e mesmo assim ela é bem dinâmica, né? Então, a gente consegue rápido... Ele conseguiu já fazer review de outras... da parte de privacidade, por exemplo. Na verdade, o meu horror ficou meio doido. Ele conseguiu bater muito forte em muito menos de um minuto. Ele não respeitou as regras. Bug. Se alguém puder corrigir isso. Software livre. Repórter. Está aí. Algo para contribuir com o Homes. E aí, por exemplo, na parte de estatísticas e do pipeline que eu tinha comentado, a gente tenta... É, como ele está pegando a Home ainda, ele entrou no sitemap, ele vai pegar mil coisas. Mas aqui, quando eu cadastro múltiplos domínios, a gente não... é... vai em cima de um domínio só e tenta pegar todos os works e fazer esses works trabalhar em um único domínio. Normalmente, nessa página, quando eu cadastro múltiplos domínios, ele faz um esquema de chavear entre todos os domínios. Ele chega e fala, pô, tenho cinco domínios cadastrados, então, cada review que ele vai fazer na próxima vez, vai ser um para cada domínio. Ele não tenta privilegiar só um único domínio, ele tenta passar por todos a cada rodada. E ele faz um cálculo meio maluco que a gente fez lá, para... em cima da quantidade de requests concorrentes. deixa eu aumentar aqui que vai parciar muito mais páginas. Eu limitei como o default é cinco requests quando eu cadastro no domínio, ele ficou de pouquinho em pouquinho fazendo esses requests. Esses requests, por exemplo, eu checo se o CSS retornou 200, que é o status que está ok, se um JS naquela página retornou, se imagem quebrada notou, cada request desse é uma conexão. Então, eu estava limitando que na Globo.com era cinco, inicialmente, para justamente uma pessoa não cadastrar um domínio, ele sair batendo forte naquele portal e só um administrador consegue alterar isso. E aí, em cima desses requests concorrentes aqui, a gente faz um cálculo para a quantidade de workers que vão trabalhar naquele domínio. Então, a gente reserva mais ou menos para cada dez requests um worker. Para não colocar para a worker os nossos workers não ficarem inativos. Então, não adianta nada a gente ter 200 workers e dez deles, vinte, trinta, ficarem parados. Então, a gente quer que todos fiquem trabalhando a maior parte do tempo. E aqui está um bocado parado agora. Voltando para a apresentação, então, a gente desenvolveu algumas bibliotecas de suporte. Uma delas já estava pronta, que era o Chip, que é ele que faz o nosso gerenciamento dos nossos workers. Ele foi desenvolvido pelo Bernardo Henneman, que ele faz toda a mágica para o Tornado entender que aquilo ali é um processo, que vai ser um demon. E aí, tipo, um outro cara que a gente desenvolveu ao longo do tempo foi o Material Girl. Esse Material Girl é uma das coisas que ajudou o Homes a ficar ativo e ser bem dinâmico ali. Por quê? A gente tem determinadas tabelas que a gente tem em torno de... que a gente usou o MySQL como base. E, tipo, depois que a gente foi ver, foi um erro nosso e a gente precisa mudar essa arquitetura. A gente tem, sei lá, 700 milhões de registros numa tabela que é fazer join com outra tabela que tem 500 milhões de registros e vai fazer um group buy de tudo isso com mais 300 milhões de registros. Então, isso para a gente é muito custoso. Então, determinadas queries para a gente começou a demorar duas horas. Então, você imagina um usuário clicar ali na lista de violações e esperar duas horas para aparecer o resultado? Isso foi ficando cada vez mais pesado. Quanto mais páginas a gente crawleava, mais pesado ficava. Então, a gente desenvolveu esse Material Girl para quê? O que ele faz? Ele executa a query e guarda num cache para a gente. E ao invés de a gente ficar batendo no MySQL toda hora para poder processar essa query, a gente pega ela de um cache, que é um Redis, está sempre ativo e o Material Girl ele é o cara que vai fazer mais ou menos um Chrome. Ele de tempos em tempos executa essa query. Então, para o usuário vai estar sempre a informação sendo atualizada, mas não é tão dinâmica assim. Então, a gente vai guardando essas informações dessas queries bem pesadas no cache. Então, todo o resto a gente bate direto no MySQL porque o MySQL responde rápido e mesmo com índices, mesmo com milhões de coisas que a gente fez para poder tentar deixar isso rápido, a gente não conseguiu. E aí, a gente foi... Inicialmente, a gente começou o nosso banco de dados com o Mongo e aí, tipo, tanta quantidade de join que a gente precisava fazer e tudo mais, a gente desistiu, partiu para o MySQL e aí, ao longo do tempo, a gente falou, pô, já escrevemos muito código, já fazemos muita coisa, então, vamos continuar com a MySQL para essa primeira versão, vamos tentar desenvolver algo que seja para ajudar o site a ficar bom e, a partir do momento que a gente desenvolver essa primeira versão, mostrar isso para os nossos times e eles usarem, ver que eles estão... que criou boas práticas, que eles estão ali melhorando o dia a dia deles, a gente investe mais tempo e muda essa arquitetura. Uma outra biblioteca de suporte que a gente desenvolveu foi o Octopus, que é onde o Homes para mim brilha, porque ele consegue muito rápido fazer requests. Ele foi desenvolvido inicialmente, a gente fazia, usava o requests, que é uma biblioteca Python, para poder fazer cada request deste, de CSS, de JS e o requests ele não é paralelo, ele não é assíncrono, então, ele fazia um por vez. Então, isso para a gente, a gente entrava em uma página ali, você viu que tinha 31 imagens, 10 links para CSS, 10 javascripts, então, imagina fazendo isso um por um e terminar, ele só começa um próximo request quando o outro terminar. Então, isso para a gente demorava muito tempo. Então, a gente desenvolveu o Octopus para ser o cara que faz vários requests simultâneos e faz isso rápido. E usando o IO loop do Tornado com a PyCurl, ele ganha muita velocidade. Eu vou mostrar um benchmark e aí, tipo, todos esses três caras, eles são também licenciados com a MIT, são livres, estão no GitHub. Aqui, por exemplo, tem mais ou menos um tempo para o requests processar duas mil páginas. A gente tem uma lista no próprio Readme do Octopus, a gente tem esse benchmark e tem os sites que a gente fez, usou como para testar. E aí, tipo, nessas duas mil páginas, ele demorou dois mil segundos numa taxa de 0,74 páginas por segundo. Isso para a gente, imagina 50 milhões de páginas. A gente ia rodar o work e sair para tomar café, entrar de férias, então eu vou voltar 20 anos depois. E aí, com essa solução Tornado com a PyCurl, a gente conseguiu processar essas duas mil páginas em mais ou menos três minutos ali. 171 segundos numa taxa de quase 12 por segundo. Isso foi uma versão inicial de pegar todos esses requests simultâneos. Isso para a gente melhorou nossa performance e muito. E isso também gerou um grande problema, que quanto mais rápido a gente fica, mais rápido a gente consome os recursos daquele servidor, daquele produto e a gente teve que criar limites, que é aquelas quantidades de requests simultâneos para não derrubar e não consumir recursos excessivos de cada produto. tipo, esse é o Holmes, quer conhecer mais práticas de engenharia da Globo.com? É só acessar esse Tumblr, lá vocês conseguem ver o que a gente está produzindo de legal, o que a gente está vendo de legal, que é tipo, o que a gente viu no mundo, o que o mundo está produzindo e a gente pega essas referências e passa também por nossos desenvolvedores, a gente compartilha muito isso, a gente tem uma lista e o que sai de melhor dessa lista a gente publica nesse Tumblr. Também acontece em workshops gratuitos, só que lá no Rio de Janeiro, na Barra, não é tão perto para alguns de vocês, mas se tiverem pelo Rio, se tiverem dúvidas, sugestões, podem mandar um e-mail para esse link, e se quiser trabalhar no Holmes, bem-vindos, aceitamos por request, esses são os links que eu falei que estão hospedados no GitHub, esse Holmes app é a entidade onde está hospedado o Holmes Web, o Holmes Worker e outras bibliotecas que a gente precisou de Angular para poder construir aquela interface do Holmes, o Octopus e o Chip estão no repositório do Haneman, que é o Bernardo, então, vocês conseguem pegar por aí, estão tudo software livre, em MIT, então, é isso, muito obrigado. Seguinte, eu tenho brindes da Globo.com, quem quiser fazer perguntas, automaticamente leva um brinde. o Alô? Alô? Bom dia. Achei muito interessante, eu cheguei mais no final, mas achei muito interessante o projeto de uma forma geral. Não conhecia. E eu fiquei com duas coisas que eu pensei, à medida que você estava falando, foi o seguinte, quando você comentou daquela biblioteca Material Girl, isso faria a mesma coisa que uma view materializada, por exemplo, faria num banco de dados que tem esse tipo de recurso, como é o caso de Postgres e Oracle, que tem? E a outra coisa, em relação ao próprio jeito de varrer os sites, vocês provavelmente conhecem, não sei se vocês comentaram, mas existem bibliotecas já prontas em Python, como, por exemplo, o Scrape, que faz essa parte de varredura. Vocês chegaram a olhar, vocês acharam que não era uma solução viável, resolveram fazer uma coisa interna, era isso, mas valeu. Sim, o Material funciona dessa mesma forma, ele processa a query e guarda os resultados. Como a gente usa o MySQL, o MySQL não tem isso, a gente partiu para o que a gente sabe, que é escrever algo em Python e resolve o problema rápido, que não é tão grande como o Material, ele é um código bem simples, ele é simplesmente um SQL alvo que vai lá, bate no banco, processa a query e guarda isso num cache. Então, é bem simples. A gente só separou, porque talvez, para a realidade de outras pessoas, isso ajude. Então, não é tão complexo. Na questão do Scrape, a gente usou, você pode mostrar a tela? Meu notebook. A gente usou essa parte junto com o CSS, desculpa, o... Fugiu o nome. Para poder processar o HTML. Caramba. Não, foi o Village of Soup, não. Foi o... LXML. Boa. Porque a gente tem o CSS Select, aqui por exemplo, isso aqui é um exemplo de... É. Aqui é quando eu coleto os fatos. Aqui está a minha definição de o que é um fato, o que é um título. E eu uso o CSS Select, isso aqui está o HTML da página, que o Octopus retornou. Então, eu consigo saber o que é um título. Então, o Scrap, eu já não sou fluente nele, já vi muita gente usando isso, porque eu trabalho para algumas coisas de fazer Scrap de páginas de políticos, pegar a verba indenizatória. Então, ele é bem tranquilo para algumas coisas, só que para a galera lá, eles eram mais fluentes no LXML. Partiu para isso, que para a gente é bem simples. Então, tipo, se eu quero um título daquele HTML, o CSS Select é algo bem simples. Eu não preciso ficar fazendo muitas coisas. Já que eu estou mostrando essa parte, é aqui que a gente define como é que é um fato. E aqui a gente define como é que é uma violação. Que é tipo, não encontrou o título, tem múltiplos títulos, e aqui está a descrição que vai aparecer naquela página. E aqui, que é onde ele faz a grande mágica, que ele vai contar, por exemplo, se o título está grande, se não está grande, se passou de 50 caracteres, se, por exemplo, aqui tem mais de um título encontrado, aí ele vai e registra aquela violação. Então, isso aqui é um código Python, bem simples, de como a gente faz cada violação do Homes e como a gente faz para adicionar um fato. Então, eu poderia criar uma regra nova, de uma forma bem simples, igual eu falei, é extensível. Mais alguma pergunta? É, aqui. Bom dia. Eu cheguei um pouquinho atrasado, então, se eu estiver perguntando alguma coisa que você já falou, peço desculpas. Tem alguma restrição quanto a tecnologia que você usou para construir o site, se você usou o Angular, usou o Polymer, tem alguma restrição? Como que você vasculha isso, a parte do JavaScript? Eu não vasculho em cima do JavaScript. O Angular, ele só faz para a interface web. Ele lê uma API. A gente só exporta JSON para o Angular e ele exibe esses dados da interface. A gente usa uma API tornado por trás disso, que consome esses sites e entrega, processa e entrega para o Angular. Beleza? Você disse que você pode restringir por domínio. Mas se eu tiver vários subdomínios que utilizem esse mesmo domínio, por exemplo, aqui o Fizzly, ele tem o tv ao vivo, .fizzly.org. Ele vai buscar nessas páginas também ou eu tenho que cadastrar isso como um novo domínio? Você precisa cadastrar como um novo domínio. Cada subdomínio é um novo domínio. No caso do softwareleaf.org ali, ele, como ele faz redirect para tudo quanto é lado, só ficou ele. Mas se você tiver um subdomínio, no nosso caso, a gente tem um globo.com. Mas o G1, ele está dentro do g1.globo.com. Então, cada subdomínio desse, eu tive que cadastrar, porque para ele não sair atrás de produtos que eu não gostaria que ele fosse. Então, por domínio, você precisa cadastrar. Bom dia. Parabéns, achei muito interessante a solução. E a minha dúvida é o seguinte, você comentou ali que ainda não tem implementada a parte de fazer verificação da qualidade da escrita, do texto, do título, se está escrito de forma correta, isso está no roadmap de vocês para desenvolver ou isso já tem alguma coisa aberta na comunidade para contribuir a desenvolver isso? Não tem nada aberto, não está no roadmap e não tem comunidade. A questão é, a gente desenvolveu isso interno, eu já fiz duas palestras sobre o Homes, mas ainda não tivemos contribuidores externos. Eu vou até abrir o GitHub aqui. Não estou fazendo o mirror. Eu digitei errado. Deve ter, tipo, cinco, seis contribuidores e é tudo pessoas internas, por exemplo, nesse caso aqui. O que é isso? Me ajuda aí, GitHub. Aí, ó, tem sete contribuidores. A gente não tem essa validação, caramba. Me ajuda aí, GitHub. É, não quer. Mas existem sete pessoas, são todas pessoas internas e eu estou tentando criar uma comunidade em volta disso, de pegar pessoas que estão interessadas, tipo, quer que eu te ajude a instalar, eu ajudo. É, tipo, a gente não tem essa comunidade envolvida ainda. Aqui a gente tem alguns tickets abertos, mas são tickets que a gente não está olhando para eles ainda. Porque é um produto que, mesmo para externamente, a gente precisa vender ele internamente, para vários times começarem a usar ele. E a gente está atolado com outros projetos. Então, eu estou tentando, meio que por fora, tentar construir essa comunidade para ter pessoas mais envolvidas. E se você quiser partir por aí, criar esse validador, tipo, será bem-vindo, aceitos por requests. Se quiser usar, quiser saber como usa, estou à disposição. Sim, pelo e-mail, seu brinde. Mais alguma pergunta? Bom dia. Quando você tem um vídeo em uma página, por exemplo, do YouTube, e esse vídeo é bloqueado ou excluído, nessa situação você consegue identificar e diferenciar essas duas situações? Eu consigo, vai depender de o que o vídeo, a gente não consegue ler a meta tag e ir atrás dele. E a gente não fez essa validação ainda. Mas se fosse só um link, a gente conseguiria bater nesse link e ver o status que ele retorna. Mas o vídeo em si, que ele está embutido ali na página, a gente não checa por hora. Mas, se você for desenvolvedor, quiser fazer essa parte, é bem-vindo, aceitamos por requests. Mais alguma pergunta? Ou encerra? Mais uma? Mais uma? Um minuto. Bom dia. Qual que é a infra necessária para configurar essa ferramenta? Se você tiver um portal pequeno, tipo um blog, é mínima. Na questão, é tipo, no seu notebook você consegue rodar isso. Então, é infra mínima se for um site pequeno. Na nossa infraestrutura, a gente acabou tendo um pouco maior de máquinas. Eu não sei exatamente o que a gente usou por trás, porque a gente tem uma blade com 24 cores, sei lá, 60 GB de RAM, e aí, tipo, não sei quanto desse recurso eu usei, mas é bem pouco. A gente acaba usando mais storage, que é parte de banco, pelo tamanho. Mas, questão de processamento, CPU e memória, é bem pouco. E você consegue limitar a quantidade de recursos baseados naquela... requests simultâneos. Então, quanto menos requests simultâneos, menos você precisa de recursos. Então, é tranquilo. Eu preciso encerrar. Fica aquele abraço. E um até logo. Obrigado. 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 Obrigado.